Olá, seja muito bem-vindo ao canal de resumos e modelagem de pessoas incríveis de grande sucesso. Resumix. Somos gratos pela sua atenção e espero que goste do vídeo. Bons estudos. General do pior ano da sua vida do Pablo Marçal. Quem aprende não depende. Bora 10 em 1, 20 em 2, 30 em 3. Modelagem, códigos de Lionel Messi. Códigos do campeão. Acordei cedo e fui dormir tarde, dia após dia, ano após ano. Levei 17 anos e 114 dias para me tornar um sucesso instantâneo. O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre. Não podemos deixar de agradecer os companheiros. Eles são sempre o mais importante. Você tem que lutar para alcançar seu sonho. Você tem que se sacrificar e trabalhar duro para alcançá-lo. Se eu não fosse pago para ser um jogador de futebol profissional, estaria disposto a jogar de graça. A verdade é que não tenho um objetivo favorito. No dia que eu não curtir o campo, vou largar o futebol. Nunca penso no trabalho nem visualizo nada. Eu faço o que me vem à cabeça na hora. Instinto. Sempre tem sido assim. Tanto no futebol como na relojoaria, talento e elegância nada significam sem rigor e precisão. Você pode superar qualquer coisa, se somente se amar algo o suficiente. Quando eu era criança, meus amigos me chamaram para sair, mas fiquei em casa porque tinha treino no dia seguinte. Sem a ajuda dos meus colegas eu não seria nada. Não ganharia títulos, nem prêmios, nem nada. O dinheiro permite viver melhor, mas não é o que me inspira. Eu vivo para jogar futebol, não pelos benefícios econômicos. Não gosto de perder nada e trato de ser mais um ajudar a chegar ao triunfo. Entro em campo com o pensamento na vitória e não em marcar muitos gols. A verdade é que eu não me importo com o que a mídia diz. O que importa para mim é o que meus companheiros dizem e as pessoas que estão comigo. Eu só tenho que agradecer a eles pelo apoio. Preocupo-me mais em ser uma boa pessoa do que em ser o melhor jogador do mundo. O dia em que parecer que não há melhorias a serem feitas será um dia muito triste para qualquer jogador. O dinheiro não é um fator motivacional. Minha motivação vem de jogar o jogo que amo. Como diz o ditado, encontre algo que você goste de fazer e nunca mais terá que trabalhar. Não sei, gosto de futebol desde criança e sempre sonhei em ser jogador de futebol profissional, nunca pensei em outro emprego. Todos os anos tento crescer como jogador e não ficar preso na rotina. Tento melhorar meu jogo de todas as formas possíveis. Mas essa característica não é algo em que trabalhei, faz parte de mim. A equipe me faz melhor, claro. Hitchkaard foi o treinador mais importante para mim. Ele confiou em mim na hora certa. No final, quando tudo isso acabar, o que você leva com você? Minha intenção é que quando eu me aposentar seja lembrado por ser um cara do bem. Quando o ano começa, o objetivo é vencer com toda a equipe. Os recordes pessoais são secundários. Não há nada mais gratificante do que ver uma criança feliz e sorridente. Eu sempre ajudo no que posso, nem que seja apenas assinando um autógrafo. Algo profundo em meu caráter me permite aguentar os golpes e continuar tentando vencer. O nascimento do meu filho Tiago é a coisa mais linda que esta vida me deu. Às vezes você tem que aceitar que nem sempre pode vencer. Não preciso do melhor cabelo ou do melhor corpo. Apenas me dê uma bola de futebol e eu vou te mostrar o que posso fazer. Ser um pouco famoso agora me dá a oportunidade de ajudar pessoas que realmente precisam, principalmente crianças. Mudei de gente, de amigos. Tudo o que fiz, fiz pelo futebol, para realizar meu sonho. É sempre difícil digerir derrotas e maus resultados, mas meu filho Tiago me obriga a comentar o que aconteceu na partida e explicar por que não foi vencida. Gosto de sair, mas você tem que saber quando pode e quando não pode. Sempre pensei que queria jogar profissionalmente e sempre soube que para isso teria que fazer muitos sacrifícios. O dinheiro não me entusiasma nem jogo melhor porque existe uma oportunidade de ficar rico. Eu costumava servir chá em uma loja para bancar meus treinos de futebol.